E aí galera, tranquilo, bora pra mais um vídeo aqui no canal. Lembrando, se você quer receber o nosso conteúdo diário, deixa seu like logo no começo do vídeo pro YouTube reconhecer que você quer receber os nossos vídeos, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí e deixa seu pedido aqui nos comentários que com certeza a gente vai tá fazendo aí, beleza? Então bora pro vídeo. Eu vou tá fazendo esse arpejo aqui na tonalidade de Ré maior, o porquê eu vou explicar daqui a pouquinho. É, mas vamos lá. Esse arpejo consiste em a gente usar a sétima, primeiro grau, terceiro e quinto grau. Como assim? Vamos lá. Eu tô, eu quero fazer esse arpejo baseado em Ré maior. Vamos lá. O acorde de Ré é isso aqui. Então eu já vou pegar aqui pra vocês o que que eu vou fazer no meu arpejo. Eu vou fazer a sétima de Ré, que é o Dó sustenido. Eu vou pegar o Ré. Eu vou pegar o Mi, que é a nona de Ré, ou o terceiro grau de Ré. E o quinto grau de Ré, que é o Lá. Ou seja, sétimo grau. Primeiro grau, que é a própria nota que eu desejo no caso do Ré. Terceiro grau, que é o Mi. E o quinto grau, que é o Lá. Então esse arpejo vai ficar assim, ó. Eu vou fazer uma sequência de notas aqui. Sol, Lá. Vou fazer o arpejo. Então dá pra usar esse arpejo, não como um final, mas como substituindo o próprio acorde. Então em vez de você fazer o acorde aqui, ó, você pode arpejar o acorde. Como assim? Vou fazer uma sequência aqui, ó. Sol, Lá, Si, Ré. E volta pro Sol. Tranquilo? Em vez de eu fizer esse Ré aqui no acorde normal, eu vou arpejar ele. Então preste atenção na sonoridade que vai ficar. Fica muito, mas muito interessante é o brilho que dá. Não é aquele arpejo que dá um choque. Não, ele é um arpejo simples, mas que encaixa sempre na sonoridade do tom da música. Entendeu? É bem bacana. Então vamos lá. Esse arpejo é bem interessante porque ele não vai funcionar, esse mesmo desenho que eu tô fazendo aqui, em todos outros tons, beleza? Eu vou deixar aqui na descrição os tons mais utilizados pra esse desenho de arpejo, como assim esse desenho. Eu digo aqui, eu vou utilizar a mão esquerda no sétimo grau e a mão direita aqui com o dedo 1, 2 e 5. Então, o desenho fica assim, ó. Beleza? De novo, ó. É bem simples. Então, é interessante você treinar lento primeiro. pra decorar o desenho e pra decorar o desenho e pra entender. Cara, esse é um arpejo muito, mas muito simples, mas que tem uma sonoridade muito interessante. Vamos aplicar isso em Mi? Galera, vai funcionar mais esse arpejo em tons que tenha o sétimo grau ascendente, ou seja, o sétimo grau com uma nota preta. E o Mi tem o sétimo grau de Mi aqui, é o restenido. Tranquilo? Então, vai ficar aqui, ó. Primeiro, o terceiro grau de Mi e o quinto grau. Tchau, tchau.